Música Ei gente, vou ter que falar tá, primeira coisa, já que entrou sem comercial, amamos, a gente tava aqui adorando a energia da baiana que tava lá no Edu Guedes, então é assim que a gente abre, oxe, um cheiro pra você que tá aí na sua casa nos assistindo, estamos com a corda toda, se a coisa vier assim, meio se achando, eu viro onça, e se alguém provocar, aí vai dar zebra, de qualquer jeito você vai ser pego, vai ser pega, e agora a gente começa esse programa, se correr o bicho pega, se ficar, a gente te come, te abraça, te beija, Eu sabia que ele tava pensando maldade, a gente ficou horrorizada, não, é tudo num sentido, é tudo numa brincadeira, tá gente, não, não, por favor, não, não, não desvia esse raciocínio, né, É, você na verdade, eu, a voz do povo é a voz de Deus, você colocou essa maldade, o que o telespectador pensa ouvindo isso, de um rapaz tão bonito nessa quarentena, Você logo viu o que eu disse, a gente te abraça, a gente te beija, embora a gente não possa fazer isso, né, até isso eu esqueci, enfim, estamos aqui nesse 26 de maio, até uma hora da tarde, E vamos começar o programa de hoje falando dela, será que ela quer um cavalo manco pra vida dela? Acho que não, o que ela quer é um príncipe encantado, estamos falando de quem? Joelma. Príncipe encantado, ó, em São Paulo tem na Ípica Paulista, vem no cavalo branco em tudo, lá em Belo Horizonte tem no Cepéu, na Bahia, não sei como é que chama. Na Lua de Cristal também tem, é o Sérgio Malandro, se bem que, pera, é isso que eu ia falar, na Lua de Cristal o cara que chega com o cavalo branco é... Sérgio Malandro, e aí é, pegadinha do Malandro. Você está esperando o seu príncipe encantado maravilhoso, chega, aí vem cerveja de costas, né, ele dando uma volta assim, vê uma carro com o cavalo, fala, ai que lindo, vou realizar meu sonho, aí ele vira, e aí é, pegadinha do Malandro. Não, e aí, conforme foi dada a entrevista por Joelma pro G Show, ela fala que ela quer algo eterno, duvido que ela conseguiria ficar aí pela eternidade com o Sérgio Malandro fazendo glu-glu, e aí é. Eu já morria de infarto, aquele homem dando susto o tempo inteiro, falando é pegadinha do Malandro, mas a gente está curtindo pra caramba, vamos mostrar os vídeos pra vocês, só que eu achei legal uma coisa, a Joelma é super religiosa, e muitas vezes a gente por carência mesmo, todos nós né, quem nunca? É, a gente se entrega a relações erradas, que seja pra namorar, que seja pra um amigo, que a gente sabe que não é tão legal, sabe assim, a gente dá oportunidade pras pessoas, pra pessoas que não sejam na mesma energia, ou com os mesmos valores, se aproximarem da gente, muitas vezes a gente acaba sendo magoado, usado, e vice-versa, que é a gente que permitiu, tá? Vamos combinar aí né, porque todo mundo é adulto. A Joelma, muito madura, falou, eu quero sim, né, quero parceiro, mas sem esse negócio de pressa, não quero um negócio pra acabar, eu quero uma parceria de vida, e eu acho que ela está coberta de razão, porque o que ela quer é assim mesmo. Está certíssima, e aí se a gente levar em consideração tudo aquilo que ela viveu com o Chimbinha, que foi relatado por ela mesma, enfim, foi uma história muito triste, apesar de ter tido um relacionamento, um casamento de anos, né, no final ali foi uma coisa muito triste, e aí aquele lance de não aceitar menos do que você merece, então acho que ela chegou nessa consciência, e ela de fato não quer qualquer pessoa pra ter um momento com a pessoa, ela quer alguém que seja pra eternidade, eu acho que isso é não aceitar menos do que você merece. Não aceita menos do que você merece, não deixa ninguém te colocar num lugar que não é o seu. Obrigado. 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 E agora, do Chimbinho e da Joelma, eu vou tentar achar aqui, por favor. Você não precisa nem falar a maldade, só essa introdução. É, a Joelma, tipo, como se fosse a gente na adolescência, tá? A pessoa tá começando a se dar bem e vai vendo tudo que pode melhorar, tipo, não tá a melhor versão dela. E o Chimbinho, ela achando que é mó galã, com aquela pele de jovem, com o cabelinho todo esticado pra trás. Mas, entrando, saindo, entra show, sai show, o Chimbinho já não tá lá, o cavalo já ficou manco. Agora, Joelma, meu amor, virou, assim, uma Beyoncé. Uma Beyoncé? Uma Beyoncé, porque tá aquele cabelão, o negócio, ela tá Beyoncé, irmã, maravilhosa. Aliás, falar em Beyoncé, olha pra Lígia hoje, olha o look dela, caprichou pra agradar vocês aí de casa, ó. Uma velhadeira de igreja. Porque chegou aqui, ele falou, você vai com sua roupa? Falei, ô, comprei a roupa só pra usar e tal, vou de onça. Ele falou, você não vai acreditar, e eu tô de cedo. É, uma coisa inexplicável. Talvez ela, que é a sacerdotisa desse programa, ela que tem contatos aí com pessoas em outros planos, saiba explicar essa nossa sintonia, essa nossa conexão. Não duvido nada, que eu já, obrigada pela deixa, vocês vão entender. Não duvido nada que Márcia também esteja de Animal Print, mas tive uma ideia que agora, que eu tenho um pouco de inveja do Rodrigo Boccardi, do Jornal da Manhã na Globo. Por quê? Porque ele vai mostrar os comentários das pessoas e ainda aparecem as fotos. Então você que tá aí assistindo, tricotando agora, pega seu celular e tira uma foto sua assistindo, tricotando com a TV no fundo, só colocar a hashtag, tricotando rede TV. A gente vai tentar achar, se tiver muita foto, a gente vai colocar hoje no final do programa pra encerrar. Mas, voltando à Sense, ela vai falar da Joelma da vida amorosa, que eu tô curiosa. Pois é, a gente viu que a Joelma tá bem decidida, porque ela quer ir pra vida amorosa. Mas nada como ter uma sacerdotisa como a Sense Márcia pra dar um norte, né? Uma, sei lá, um rumo a mais pra Joelma. Olha só o que disse Sense Márcia. Olá, pessoal do Tricotando. Olá, Lígia. Oi, Franklin. Meu coração pra você. Sabe, gente, eu tava vendo o perfil, né? Da Joelma. A Joelma tá no ano 5, que é um ano de grande mudança na vida dela. Muita mudança. E vai mudar, sim, em todos os sentidos. Então, pra romantizar a vida dela, pra possível romance e possível casamento, somente a partir do ano que vem, tipo, de julho pra frente, que ela vai pensar em ter alguém pra realmente casar. Eu, sinceramente, não vejo nem esse ano, nem o ano que vem. Mas o ano que vem ela vai romantizar. Tomara que chegue a pessoa certa. É o ano 6, é o ano do coração aberto, é o ano do... Sabe, romance mesmo? E eu vejo, sim, eu vejo ela com alguém, não sei se casado ou morando, mas só não nesse ano, nem no outro, no próximo. Então, 2020 não, 2021 não. Talvez finalzinho de 2021 pra 2022. Sozinha ela não fica, né? Não, ela gosta de lar, de casinha, de amor. Ela é romântica, sabia? Beijo! Hum, já que a gente tem o perfil da Joelma, daqui a pouco o Tricotando vai lançar uma campanha ache o cavalo sem ser manco pra Joelma. Mas antes tem recado do Lorão. Imagina o que vai chegar de vídeo, ó, se você quer ser o cavalo manco da Joelma, quer ser esse príncipe encantado, manda seu vídeo aí, ó. Quem sabe? A Márcia disse, Lídia, que pra esse ano não vai rolar. Mas então a gente já começa agora pra um negócio acontecer ano que vem. Não, a gente já tá todo mundo nesse ano. Qualquer plano, né, gente? A gente já deixou ele. É longo prazo, ó. Então deixamos aí pro ano que vem. Bom, seguinte, mudando aqui de assunto, já já a gente volta a falar das celebridades, mas eu quero saber se você aí de casa já conhece o RedeTV Plus, a plataforma de interação aqui da RedeTV. Com ele você tem acesso a toda a nossa programação direto do seu celular, tablet ou laptop e ainda pode participar de nossos programas respondendo a enquetes exclusivas. Além disso, assinando o RedeTV Plus, você participa de um festival de prêmios. Tem sorteio todo dia e hoje, no Atarde é Sua da nossa querida Sônia Abrão, sai uma Super Smart TV LED de 43 polegadas. Acredita? Ó, tem mais. No Alerta Nacional sai um smartphone Moto E6. Você não pode perder. Então faça agora mesmo a sua assinatura apontando a câmera do seu celular. Pega o seu celular aí, ó. Abre a câmera e aponta aqui, ó, pro QR Code. Esse quadradinho que fica aqui, ó, no canto da tela ou acessando o redetvplus.com.br. Não marca a bobeira, vai lá, faça isso agora. Vamos às notícias. Vamos às notícias. Eu fiquei pensando aqui, tô aqui falando com o nosso diretor. O negócio é o seguinte. A Joelma é gata, a Joelma é descolada, a Joelma é bem-sucedida, a Joelma não precisa de dinheiro, de ninguém, porque ela ganha. Então, realmente, ela não tá procurando. Claro que ninguém quer ficar sustentando um macho preguiçoso, né? Mas ela não tá interesseira, não tá afim de nada disso. Todo mundo já sabe quem ela é, ela é um artista bem-sucedido, uma mulher de verdade, madura, profunda, não é uma bobinha. Então, realmente, o que a gente pensou como uma brincadeira pode rolar. É claro que a gente tá falando pra arrumar um namorado mesmo, sem bobeira. Mas se você lembrar de alguém, se você é esse alguém, sabe? Aquele cara que tá ali solteirão nessa quarentena e fala, quer saber? Eu aguento essa mulher. Então, eu acho que vocês deviam mandar os vídeos pra gente. É só mandar pelo direct no Tricotando Rede TV, ou você pode postar na sua página e coloca lá a hashtag pra gente. Eu já tô pensando aqui se eu tenho algum amigo. Eu tenho um amigo que dá pra Joelma. Que seria esse perfil aí? Perfil príncipe encantado? Já fica ali. Ah, é o Raul. Eu já vi você conversando com o Raul. Raul é gato pra caramba. Gato, Joelma. Parece ser gente finíssima. Poderoso. Bem-sucedido. Bem-sucedido. É... Ó, poderoso, gato, cheiroso. Nosso amigo, que ainda vai passar pra gente babardos. Eu, ó, já temos aí. Você, então, se tem uma pessoa que quer se candidatar para ser o príncipe encantado de Zozoelma, vamos estar aguardando. Dentro de todas as notícias aqui, eu acho que essa é a única que deixou a gente realmente triste. Porque se tem... Você que tá em casa, com certeza sabe, a gente sabe também o valor de uma mãe de criação. A Jojo Todinho perdeu a mãe dela de criação por Covid. Vamos ver o que ela disse. E depois a gente manda as nossas melhores intenções. Eu vou ficar subida do Instagram. Eu acabei de perder. Um dos meus amores maior. Me criou. Eu tô... Eu tô sem acreditar que minha mãe, Maria Helena, me deixou. Eu... Eu vou sumir, tá, gente? Eu preciso subir. Nossa, Jojo. A gente tem o nosso padre aqui no estúdio. Acabei de perguntar pra ele. A melhor coisa que a gente pode fazer é rezar. É, eu acho que eu posso falar bem a respeito disso. Perdi minha mãe recentemente, porque há uma semana e meia. Infelizmente, não há nada nesse momento. Não tem nenhum remédio que você possa tomar. Não tem palavras que possam amenizar a sua dor. De fato, dependendo da sua fé, você pode rezar, você pode orar pra que ela fique bem. E acho que é dar tempo ao tempo. É preciso sentir, sim, o luto. Não adianta você tentar maquiar e fazer de conta que nada está acontecendo. Permita, sim, se tiver vontade de chorar, chore. Se tiver vontade de sorrir, lembrando dos bons momentos que você teve com ela, faça isso. Acho que nesse momento você tem que se permitir viver, de fato, todas as emoções que vêm ali. O que fica é o ensinamento que ela te deu, como você mesma disse aí, através da sua assessoria. Se não fosse a dona Maria Helena, você não teria se tornado a mulher que você se tornou. Então, isso é o que fica. É a bagagem, a criação que ela te deu. Acho que é o mais valioso, o caráter que a gente já viu que você tem, que você é uma leoa. Você defende com unhas e dentes aquilo que você acredita. Então, acho que fica isso. A gente fica aqui na torcida pra que você se restabeleça, você fique bem logo e se recupere. E fiquei aqui pensando, porque uma doideira. Não era por causa da Jojo Tadinho, mas a gente estava aqui, entre eu e o Franklin, outra pessoa da nossa equipe, conversando sobre isso. E esse nosso amigo da equipe também perdeu a mãe. E estávamos dividindo aqui as dores e as delícias da vida e o que cada um faz pra amenizar o sofrimento. E ele bem lembrou o que aconteceu com o Franklin, com ele mesmo e creio que com a Jojo, apesar de que Jojo, se eu não me engano, tem 23 anos. É, teve 23 anos pra conviver, tanta gente perde, os pais tão novinhos, então teve muito tempo pra aproveitar. É, claro que a gente deseja que você tivesse 230 anos ao lado da sua mãe. Saiba que estamos mandando as melhores energias. É tudo de melhor, muita energia boa. Diretor, você já tem alguma ordem? Ou eu e o Franklin podemos falar de uma coisa que a gente queria falar desde ontem? Eba! Vamos falar da Maíra Card? Então vamos falar. Uou, é porque cada um com sua obsessão, né? O outro cria boneco, cria boneco é ótimo. Cria boneco, é, coleciona boneco. Cria o gato, na verdade, tenho três gatos em casa. Um. Você também cria gato. Três, cria o gato por mim jamais. Tem uma família americana, pra quem não sabe, mas acho que a maioria das pessoas já sabe, as Kardashians, Kardashians, fale como quiser. A família das Kardashians. Elas são de uma família, sabe aquele jogador, famoso, que era o O.J. Simpson? Que aí teve a história, a tragédia, ele foi condenado ao assassinato, teve o julgamento. Então essas meninas, assim, o pai delas, biológico, já era o advogado dessa turma. Então eles são bem relacionados lá nos States. Mas foi uma sucessão de fatos que foram acontecendo na vida delas. Bom, elas começaram com, no desvazado, sabe o que aqui no Brasil gera esse furdúncio e acaba com a carreira? Nos States fez essas meninas, levou elas pra um outro patamar. Elas tem um programa na televisão que mostra a história da família, que já tá na vigésima temporada. E elas chegaram, a irmã Cassula é a mais jovem bilionária do mundo. Quando saiu uma notícia anteontem, de que a babá de uma delas é brasileira e ganha mais de um milhão de reais por ano. E, tipo, pensa a marca mais famosa de refrigerante do mundo. Todo mundo aqui pensou? Pensamos, né? Então, pra essa marca de refrigerante, por exemplo, vale mais a pena anunciar numa foto do Instagram delas do que anunciar, assim, na final da Copa do Mundo. E o que essa família, a família mais poderosa de mídia do mundo, tem a ver com a Maíra Cardi? Se tem uma coisa que você não deve fazer na sua vida é se arrepender. Faça, sofra as consequências, mas não se arrependa. Imagina o sentimento de arrependimento, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo e não fiz. Pois é, Maíra Cardi agora está tendo que conviver com esse sentimento. E isso ficou claro num momento ali na rede social em que uma seguidora disse que ela deveria ter sido cancelada por ter recusado trabalhar com uma das irmãs Kardashians. E aí ela falou que topa, né? Ela falou que topo cancelar mesmo. Eu topo ser cancelada, porque o arrependimento é tanto que ela reconheceu. Foi burrice não ter topado. Me arrependo extremamente de não ter feito esse trabalho. Por quê? Como a Lígia acabou de falar pra vocês antes do recadinho dela, é simplesmente aí uma das famílias mais poderosas. É uma vitrine. Imagina pra ela o que teria sido fazer o Maíra Seca Você, que é aquele projeto em que ela faz, em que ela cuida da saúde, do corpo, da estética das pessoas, com uma dessas meninas. Porque se a gente colocar aí um nível alto de mídia, a gente pode dizer que ela chegou no topo. Trabalhar com uma dessas meninas... Onde isso é mais topo? Se pegar a Angelina Jolie, Gisele Bündchen, ao mesmo tempo, numa live, fazendo ginástica, não dá um décimo dessas meninas. Em poder de mídia, tá? Não tô falando de gosto pessoal, quem que a gente acha que é mais legal, não. E o que me fez lembrar, provavelmente, ou obviamente, é com esse trabalho que o Franklin contou, que é o de Seca Você... É um negócio de corpo. Uma das irmãs da Kardashian, que é a Chloe, será que eu gosto, né? Ela tem um programa, um programa só dela, que é só sobre isso. Então, sei lá, um menino ou uma menina, porque é com homem e com mulher. Escreve a carta falando, ai, eu sou traumatizado, eu tô super acima do meu peso, não tô feliz com o meu corpo. É Revenge, chama Revenge with Chloe Kardashian, que é vingança com a Chloe Kardashian. Ela pergunta tal, o que você quer se vingar? Fala, eu quero me vingar do bullying que eu sofri da escola e daquele namorado que me deu um pé na bunda falando que eu era uma gorda horrorosa. E tem um mega tratamento, tem desde terapia, uma pessoa que ensina como é o melhor jeito de usar o cabelo, arrumar, e treino, e treino, e treino, e treino, e deixa a pessoa o bicho. A Maíra podia estar nesse programa, podia estar fazendo tudo. O que eu falaria é, meu, se mexe, tenta mandar em mim, corre atrás disso pra fazer voltar. Ia ser muito legal ter uma brasileira ali no meio. Resgata, tenta resgatar esse contato aí, e agora faz valer. Porque pelo que a gente tem visto da Maíra aí nos últimos tempos, ela está disposta a viver aquilo que ela de fato gostaria de viver. Porque como ela disse, ela não queria ter mais um filho, ela acabou tendo mais um filho que a Sofia com Arthur Aguiar. Então a gente vê que pra viver esse relacionamento, ela parece ter abdicado de algumas coisas. Então acho que chegou o momento dela realmente repensar, voltar atrás e tentar recuperar esse contato aí com as Kardashians, que com certeza vai fazer muito bem pra vida profissional dela. Eu acho que você tem toda razão. Acho que a Maíra, por mais que essa oportunidade possa ter passado, é difícil ter alguém tão talentoso quanto ela. Vamos fazer nossos votos aí, esse é demais, por favor. Maíra, vai lá, tem que ter Brasil nessas Kardashians. Estamos aqui, ó, na torcida pra que dê tudo certo. Manda um e-mail aí, como a Lígia falou, já recupera ali o contato e manda ver. Vamos falar de Ludmilla. Ontem nós mostramos aqui no programa que a Ludmilla teve que sair da sua casa, né? Ela saiu da sua quarentena e foi lá pra delegacia pra fazer uma denúncia, na verdade. Pra quem não sabe, a Ludmilla foi vítima aí de um perfil, que seria um perfil anônimo, que teria acusado a Ludmilla de trair a mulher, a esposa, Bruna Gonçalves, com duas garotas. Uma delas seria a Ohana Lefundes, que é uma bailarina da Anitta, já teria sido um suposto a fé da Anitta. E a outra é a Thaísse Carvalho, se não me engano. Tem até o nome dela aqui. Você conseguiu descobrir? É, que na verdade ela seria amiga da Ludmilla. Tássia, Tássia Cavalcante. Tássia, não tem nada a ver. Tássia Cavalcante é o nome dela, que seria uma amiga da Ludmilla. E o que existe, que comprova aí... Que tem alguma conversa. É, que existe um contato da Ludmilla com a Tássia, na verdade são fotos e como elas são amigas, é uma coisa super comum. E prints, que não se sabe se esses prints são verdadeiros ou não, onde a Tássia falaria ali com a Ohana Lefundes sobre um possível romance das duas. O fato é que a Ludmilla vai voltar até a delegacia hoje, conforme foi dito aqui pelo advogado dela, vou até ler para vocês em casa. Ela esteve na delegacia durante a tarde de ontem, juntamos outras provas que comprovam a injúria e difamação. A gente vai comparecer amanhã, que no caso é hoje, novamente na delegacia, levando essas provas por escrito para que o inquérito seja instaurado e a origem dessa falsa notícia seja descoberta. Vamos tomar todas as providências cabíveis nas esferas cível e criminal. A gente já conseguiu de maneira administrativa apurar três ou quatro páginas para levar a autoridade policial, informou a advogada da Ludmilla, que é o José Estevam Macedo Lima. Sabe o que eu penso quando você diz isso? Alegria, alegria. Que vitória. Todo mundo tem que fazer isso. Vamos cansados de ser abusados. Vai na delegacia e presta queixa. Emendando uma coisa na outra, mas é porque é um factóide que tem a ver com isso aqui. Sabe a Gisele, do BBB, que é advogada? Sim. Ela falou que vai processar, assim, ela falou mais de mil pessoas. Está de saco cheio dessa história de hater, sabe assim, das pessoas xingarem a tortura direito. Não tenho certeza se o linguajar que eu vou usar é inadequado. Não tem nada de palavrão, não. Mas a gente pode falar a palavra estupro nessa hora, não tinha certeza. Mas até isso mandaram fazer com ela, tá? Pela internet. Se a Gisele é uma e um monte de palavrão merecia, era ser isso. Que eu já falei aqui anteriormente. E por aí vai. Na hora que você sai do Big Brother ainda, imagina uma chuva de coisa que não aparece. E como ela disse, as pessoas esquecem. Eu acho que por trás de um computador, essa pessoa que está anonimamente destilando e descarregando tanta maldade e coisa ruim, esquece que do outro lado tem uma pessoa. Sabe, sei lá, na hora que olha uma menina no Big Brother, quando você vê alguém às vezes na televisão e está achando que essa pessoa é super uma fortaleza. Não. Às vezes a gente vê, é a pontinha do iceberg de cada um. Todos nós somos uma caixinha de surpresa por dentro, temos as nossas inseguranças e o medo. E é só você pensar, aquele famoso não faça com os outros que não gostaria se fizesse com você. Quem que gosta, gente, de ser xingado? Ninguém. É, de ser apontado seu ponto cego ali, ou falar que o Roró usou isso ou aquilo, não é legal, né? E uma coisa que eu percebo é que hoje tem essa pessoa que vai lá e cria o perfil fake, que solta qualquer tipo de informação e tem perfis na internet hoje que não tem responsabilidade e saem de imediato já publicando essas notícias. Então, o que a Ludmilla vai fazer hoje na delegacia é justamente, ela fez a impressão de alguns perfis, pelo que eu entendi, e ela tá levando, porque é uma notícia crime. Quando você noticia esse tipo de coisa, é uma notícia crime. Aí sim, eu acho que passa a valer aquilo que não deveria ter valor, que é uma pessoa que está do outro lado anonimamente, falando qualquer coisa, e aí perfis começam a replicar quando a gente fala... Acho que vai vetar todo mundo. Achei muito doido ver isso, porque tô falando sério agora. Você sabe que esse nosso papo aqui de ontem do Tricotando, de Ludmilla e de não sei o quê, rendeu até na hora que eu tava me informando jornalisticamente. Tava um ministro do STF, o cara tava falando sobre política e falando sobre isso, fake news. E sobre a... Você lembra que ontem, na hora que a gente falou, você também de casa, eu falei, pô, tem que inventar um algoritmo, algo que já faça uma triagem ali, se libera pra ser compartilhado, pra todo mundo mandar essa história inteira de uma notícia pra cima e pra baixo. Eu acho que quanto mais todo mundo que for abusado não deixar o outro te colocar num lugar que não é o seu, assim, quanto mais a Ludmilla for lá prestar essa queixa-crime, quanto mais a Gisele levar, dar nome aos bois e levar o nome de todo mundo, falar, olha isso aqui, ó, essa pessoa fez isso, essa fez aquilo, aquilo outro, mais fácil da gente começar a pôr um limite. Porque você pode reparar que essa coragem, é, tem é na internet mesmo. Ou alguém sai na rua aqui e o outro fica xingando. Não fica, né? Não, isso nunca aconteceu e essas pessoas estão tendo voz agora, infelizmente, e é isso que você falou. Enquanto a gente não começar a tomar as medidas cabíveis, essas pessoas vão continuar existindo, porque pra elas a internet é terra de ninguém, só que a gente não é obrigado. É pra ser uma coisa saudável, uma ferramenta pra ajudar a nossa vida, não pra destruir. Agora é o seguinte, a gente vai dar uma pausa nas notícias, porque eu tenho um super recado, uma super dica pra você aí de casa, que eu sei que é esperto e já está assinando o RedeTV+. Só com ele, você interage aqui comigo, respondendo a enquete sobre nossa programação, pode dar pitaco no que você quer ver no programa, assistir a RedeTV ao vivo, onde e quando você quiser, e ainda concorrer a muitos prêmios todos os dias. O Lucas Salles e a Carla Prata vão te mostrar agora. É com vocês dois daí. Boa tarde! Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Carla Prata. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a você aí de casa. Boa tarde, Lígia, Franklin. Exatamente, boa tarde a você que está aí em casa. Me conta uma coisa, sabe aquela TV que você vive sonhando em colocar no seu quarto? Você pode levar ela pra casa no Festival de Prêmios da RedeTV. Foi isso que aconteceu com a Patrícia Castro, assinante do RedeTV+. Olha só a cara de felicidade com um presentão. Se deu bem demais, hein, dona Patrícia? Mas olha, você também de casa pode participar. E vem cá, o que é que eles precisam fazer pra participar, Carla Prata? Ah, Lucas, é fácil, fácil. Agora mesmo eu te digo, olha, você só precisa entrar aí na internet e digitar www.redetvplus.com.br Ou então, pega aí o seu celular, abre na câmera, aponta pro QR Code, que é esse quadradinho que tá aparecendo na sua tela. Agora, fácil, fácil. Com apenas 5 reaisinhos, Lucas. 5 reais. Você faz a sua assinatura, além, é claro, de desfrutar, gente, de um conteúdo maravilhoso, super, hiper exclusivo aqui da RedeTV. Tem mais, hein? Tem muito mais benefício. Você vai concorrer a muitos prêmios, gente. Olha, é muita coisa, viu? Aquela TV ali, olha, foi a parte que ganhou. E não é qualquer TV, não. É uma TV de LED de 43 polegadas e Smart TV. É mole? Todos os dias essa belezinha é sorteada durante o programa A Tarde é Sua. Agora, se você estiver precisando de um smartphone, o sorteio é durante o programa Alerta Nacional. E tem mais, aos domingos, durante o programa Encrenca, você pode levar pra sua garagem esse espetáculo de carro, antigo 5X, zerinho, prontinho pra ser seu. Já pensou? Você e o maridão lá dentro. Ah, eu fico feliz só com o carro, viu? Deixa o maridão pra lá. E olha só, gente, essa promoção é tão boa, mas tão boa, que quando ela termina, ela não acaba. Sabe por quê? Porque no final da promoção, você ainda pode levar pra casa e estacionar na sua garagem essa BMW modelo X1, zerinho. Mas olha só, vou falar um negócio aqui bem importante. Só participa desses sorteios se você é assinante do Rede TV Plus. Então, gente, não perde essa oportunidade, não. Sabe por quê? Porque são menos de 75 centavos por dia, gente. Não dá pra você fazer nada com esse dinheiro, viu? E olha só, tem mais. Se você quiser cancelar a sua assinatura a qualquer momento, por qualquer motivo, é fácil, fácil. Com apenas três cliques, você consegue resolver isso. E aí, tá esperando o quê? Bom, bora. Assina logo aqui o Rede TV Plus. É com você, Elígia. Um beijo, Elígia. Beijo, Franklin. Já estou aqui, prontinha, para a gente falar que agora é o momento de inspiração. Franklin. Sense, Márcia. Tem que ser assim, tem que cruzar a perninha. Rasa a perninha de... Aqui, ó. Assim. Boa tarde, Márcia. Em 2017, você falou sobre o Aquariano e ia ter uma separação muito dolorida. Realmente, em abril de 2018, dia 10 de abril, meu marido faleceu. Meu nome é Monalisa Ribeiro da Silva. Data de nascimento, 7 de 2,69. Do meu falecido marido, 17 de 1,65. Meu filho, Matheus, 20 de 12 de 2013. Eu queria saber como, o que vai acontecer com a gente nesse período dessa vida de viúva, meu filho, como vai ser caminhada a nossa vida. Olá, Monalisa querida. Um beijo para você. Bom, você está viúva, né? E uma Aquariana maravilhosa. Você sabe, né? Que todo Aquariano tem na mitologia. É filho de Jesus, que é o Xalá. Toda sexta-feira, inclusive para a tua saúde ficar estável, porque ela vai ficar legal. Você faz um chazinho de boldo e joga, inclusive, na cabeça. Especialmente você. Todos nós temos que fazer, que é o banho de Jesus. Mas você, que é Aquariana, mais ainda. O teu ano está bom, é o ano 4, é o ano parado. Está escrito assim. 4, você faz o favor nesse ano de se reorganizar, organizar a sua vida em todos os aspectos, que é uma grande melhora no ano 5, que é o ano de mudança. Pode ser mudança de cidade, mudança disso, mudança daquilo. Mudanças boas para a tua vida. O teu filhinho é filho de Santa Bárbara, agitado mentalmente. E os caminhos dele, ele está no ano 9. Tudo que for ruim vai embora. Os caminhos dele deverão se abrir muito para 2021. Então, com a saúde, querida, água do Dr. Bezerra de Menezes vai te ajudar muito. Você tem que ter médicos, cuidar com seus médicos. Mas para ajudar você, é legal também ajudar a energizar a tua saúde física, mental e espiritual com a água do Dr. Bezerra. Beijo, linda! E agora é a hora de mostrar a enquete do RedeTV+. Pois é. Eu só queria dizer, será que eu tentei influenciar para escolherem ver meus gastos? Olha, sinto te dizer, mas eu acho que não deu muito certo essa sua influência aí, porque agora o resultado vai entrar na tela e vocês vão ver qual foi a opção escolhida. O que a Lígia deve gravar? Uma receita, ela e os gatos ou uma make? Com 41% dos votos, Lígia Mendes, uma receita. Será que é porque eu falei bem daquele seu macarrão aqui? Falei que você cozinha bem? Mas eu também falei tão bem... Foi um de ragu de linguiça? Não, foi aquele macarrão bem levinho com o limão. Ô, gente, o macarrão que ele gostou, vocês vão me xingar se eu fizer. Acho que é a comida mais leve e light do mundo, é o macarrão com molho de limão. Mas era delicioso. É bom, né? Maravilhoso. Então, acho que você deveria fazer essa receita. Já fiz a propaganda aqui, ó. É. Você já pensou numa receita? Misto quente, da hora. Mentira. Apesar de que meu misto é especial, tá? Mas você acha mais gostoso fazer esse macarrão de molho de limão com, tipo, um franguinho... É um negócio que faz em dois segundos, gente. Foi a mais fácil do mundo, mas é uma delícia. Ou fazer uma massa com molho vermelho, assim, um molho mais elaborado. Pode ser com esse molho de limão. É, né? Tem toda a razão. Você pensou porque é gostoso. Se eu fizer, eu trago pra você uma medida. Por favor, né? É. Mas é bom também, sabe por quê? Por causa da época da quarentena. Ele precisa infinitamente de menos ingredientes. Não precisa de nada, praticamente. Então, com quase nada de grana, dá pra fazer a receita. Aí temos que pensar nisso também, né? Eu quero que azeite, alho... Eu gosto com manteiga, né? Você bota um bocadinho de azeite, assim, só pra não deixar a manteiga queimar. Mas eu gosto com manteiga. Mas dá pra fazer só com azeite. Dá pra fazer do jeito que você quiser. Então tá bom. Vamos aguardar. Ansiosos aí. Eu vou aguardar a minha quentinha e vocês a receita pra vocês fazerem na casa de vocês. Ô, Bruno, deixa eu fazer aqui na RedeTV? Será que pode? No Edu Guedes. Ou no Edu Guedes ou na cozinha ali em cima. Bom, vou combinar isso com o diretor. Agora a gente... A gente bola aqui. Voltamos pra dar tchau.